Música Olá, inicia agora o programa Câmara em Pauta. Hoje no estúdio estamos recebendo a delegada Luísa Souza, da Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente de Santa Maria. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Andressa. Luísa, para a gente começar a nossa conversa, poderias nos falar um pouco qual é o trabalho da DPCA em Santa Maria? Sim, a DPCA é uma Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e nós trabalhamos tanto como a criança vítima, quanto adolescentes infratores. Abrange esses dois aspectos. Crianças vítimas, crianças ou adolescentes vítimas seriam questões de maus tratos, de lesão corporal, até crimes sexuais. Todas as questões que envolvam vulnerabilidade de criança e adolescente. Eles se enquadram como vítima. E também quando o adolescente comete um ato infracional. Também nós trabalhamos com esse caso, que daí ele vira o adolescente infrator. E quais são os principais casos que vocês recebem diariamente? Bom, quanto adolescente infrator, nós recebemos muitos casos de crimes patrimoniais, ou seja, furtos e roubo. Esse ano nós notamos um aumento significativo nos casos de roubo, envolvendo adolescente infrator. Até o ano passado era muito mais comum a prática de furto, que é um crime sem violência. Eles subtraem alguma coisa sem agredir ou violentar, ameaçar a vítima. Esse ano não. Esse ano mudou esse panorama. Os adolescentes estão agindo mais com violência, com ameaça, com uso de arma de fogo. Estão cometendo muito mais roubos do que os anos anteriores. E quanto às crianças vítimas de abuso, que são vítimas, não são os infratores? Sim. Temos muito, infelizmente, temos muitos casos de crimes de abuso sexuais. Vítimas que variam desde que nasceram, até 12 anos são crianças, né? A gente vê mais ou menos uma situação parecida em todos os casos. Quem são os agressores? Quem são os abusadores? São as pessoas próximas à vítima. Seja os pais, seja o companheiro da mãe, da avó, quem ela convive. São os abusadores, quem menos a gente espera. Quem deveria proteger a criança, né? Está cometendo esse abuso. Nós temos uma grande quantidade de ocorrências mensais de abuso sexual, principalmente de estupro de vulnerável, por ano. Chega mais ou menos a mais de 100 por ano referente a esse tipo de crime. E depois que esses casos chegam na delegacia, quais os encaminhamentos são tomados? Bom, quando eles chegam na delegacia, nós temos que instruir o procedimento, né? Ou seja, juntar provas para encaminhar o judiciário para ele processar essa pessoa e tentar puni-lo, né? Então, nós ouvimos todas as testemunhas. Nós ouvimos aquela criança, se é possível, se ela tem condições de se expressar através da idade. Geralmente, a partir dos quatro anos, a gente consegue que ela conte alguma coisinha, sabe? Depois de ouvir a vítima, as testemunhas, o acusado, nós encaminhamos a criança para o exame de corpo de delito, para ver se ela tem algum vestígio de violência sexual. Porque é bom aqui enfatizar que os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, né? Nem sempre ocorre a penetração, por exemplo. Um simples passar de mão, acariciar a criança nos seus órgãos genitais, passar os órgãos genitais nas crianças também já é crime de estupro. Então, nesses casos que não há vestígios do crime, porque não tem violência à pessoa física, a palavra da vítima, assim, tem uma especial relevância. Porque não há testemunhas, não há vestígios, mas há a palavra da vítima. Uma criança, pouco provável que vá mentir, porque ela não tem condições de contar aquele abuso se ela não vivenciou, porque ela não tem de onde tirar aquela ideia. Então, a palavra da vítima, para nós, é de grande importância. Depois, essa vítima é encaminhada para a rede de proteção do município, que é a rede de assistência social, psicólogos, para dar um suporte, né? Para tentar verificar se essa criança vai conseguir superar aquele trauma. Que, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes é para o resto da vida, né? Claro. E nesses casos, de onde a criança e o adolescente são vítimas, de onde partem as denúncias? Olha, de vários lugares. Muitas vezes, a própria família, a mãe, a criança começa a relatar, contar, no momento que ela começa a entender que aquilo tem alguma coisa errada, porque, às vezes, elas demoram, elas não sabem que o que está acontecendo com elas é errado. Da escola, a criança começa a ter um comportamento sexualizado dentro da escola. Uma criança de 7, 8 anos não tem que ter comportamento sexualizado, porque elas não têm que ter conhecimento disso. Ou elas começam a ter comportamentos agressivos, né? Elas mudam o comportamento. E isso é um sério indício que alguma coisa está de errado, né? A escola, os pais, os familiares têm que sempre estar prestando atenção nessa criança. E no caso dos adolescentes infratores, quais são os encaminhamentos? Bom, quando acontece um ato infracional envolvendo o adolescente infrator, nós instauramos um procedimento também, para apurar, juntar provas que aquele adolescente cometeu aquele ato infracional. Depois que nós fizemos esse encaminhamento, vai esse procedimento ao Ministério Público e vai gerar todo o processo judicial. Lá vai se definir qual a medida sócio-educativa, não é pena no caso do adolescente infrator, que ele vai ter, em razão de ter cometido aquele ato infracional. Que é uma advertência, prestação de serviço à comunidade, e quando é um crime muito grave, com violência à pessoa, ele pode ser interno no FASE. E tu tens ideia, assim, de quantas ocorrências vocês recebem por mês? Olha, nós temos em média, envolvendo vítima e adolescente infrator, aproximadamente 100 ocorrências por mês. Isso no ano é cerca de 1.200 ocorrências por mês. E esse número tem aumentado nos últimos anos? Mais ou menos se mantém, mais ou menos se mantém. O que, como eu já tinha a ter relatado, que aumentou, foi a questão da gravidade dos delitos. Hoje em dia, o jovem comete crimes mais graves que nos anos anteriores. Mas a quantidade, assim, mais ou menos se mantém. E vocês procuram fazer um trabalho junto à família desse adolescente, dessa criança? Olha, essa questão do trabalho com a família vai realmente tudo na questão da assistência do município. A gente não tem esse serviço, infelizmente, de atender esses jovens. A gente procura atender a família, o jovem, de uma forma educativa dentro da delegacia, né? Mas para fins de instruir aquele procedimento. A gente explica, conversa com a família, tudo o que pode acontecer, né? E depois ele é encaminhado ao Ministério Público. Essas medidas socioeducativas que eles vão receber posteriormente, é também no sentido de educar, não é de punir, né? Então lá eles vão ter que educar, saber da gravidade do que eles cometeram, para, a partir de então, repensar nas suas atitudes, né? Então a DPCA, ela faz aqueles primeiros encaminhamentos, a partir das denúncias e aí depois cabe a rede de proteção do município. Isso, e há o Ministério Público Judiciário através das medidas socioeducativas. Luísa, no ano passado, foi aprovado pelo Executivo a lei anti-pichação. O que mudou para vocês? Olha, nós notamos que diminuiu, assim, consideravelmente os boletins de ocorrência que aportam lá na Delegacia da Criança e Adolescente. Eu acredito que, assim, olha, tenha uma por mês, duas. Não sei se pode ser que não estão, porque chega lá quando o adolescente é pego em flagrante, né? Cometendo aquele crime ou se alguém vê e denuncia aquele adolescente que pichou. Mas nós notamos uma baixa considerável, considerável. Eu acho que foi muito válida, né? Porque, na realidade, os pais acabam se sensibilizando, como a gente diz vulgarmente, né? Quando dói no bolso. Então, foi uma medida muito excepcional, muito boa do Executivo, né? Essa questão de aplicar a multa nesses casos. E quando esses casos chegam, vocês acompanham? Porque o adolescente, ele tem que refazer o dano que ele causou e ainda tem a multa, né? Vocês acompanham esse processo? Não, aí também entra na questão das medidas sócio-educativas, né? Que é a função do Ministério Público e Judiciário. Sim. Bem, atualmente a gente tem na sociedade uma discussão sobre a redução da maioridade penal para jovens que cometem crime hediondos, né? Com toda a tua vivência na Delegacia, com os casos que tu recebe, o que tu pensa sobre isso? Olha, eu acho esse um tema muito delicado, porque o nosso sistema prisional do Brasil está completamente falido, né? As prisões são fábricas de gerar pessoas piores. O adolescente é um sujeito ainda em formação, né? Ele tem, em tese, ele ainda tem uma chance de mudar, de repensar na vida e tem o tempo pela frente para tentar buscar outros caminhos. E na medida que ele entra, se ele entrasse para esse sistema prisional, ele ia imediatamente ser filiado a alguma, digamos, facção dentro daquele presídio. Ó, eles dizem assim, nós te damos proteção, mas depois você vai sair daqui e vai trabalhar para nós. Então, se nós temos ainda uma possibilidade de ressocializar aquele jovem fora do presídio, eu acho que é válido. Porque no presídio, hoje em dia, não se ressocializa ninguém. Sim. Se sai de lá, pessoas piores. Claro. E aqui tu percebe alguns casos de reincidência? Sim, nós temos muitos casos de reincidência, sim. Nós já temos aqueles adolescentes que a gente já conhece, né? Sim. Nós conversamos, conversamos, conversamos com os pais. Às vezes eles mudam. Às vezes, infelizmente, não, né? Mas daí foge a nossa alçada, mas acontece muito. Tem, assim, os adolescentes infratores conhecidos já da delegacia e que depois viram também maiores que cometem crimes e acabam sendo presos. É bem comum esse ciclo, assim. Então, para a gente finalizar, Luísa, como diminuir esses casos? A delegacia tem algum projeto, algum trabalho de sensibilização? Olha, em primeiro lugar, nós temos que pensar na questão família, né? Por que esses adolescentes cometem crimes? Porque a família lá atrás está pecando de passar os valores para eles. O que é errado? O que é certo? O que é errado? Eles não estão ensinando esses adolescentes que eles têm que estudar, que eles têm que trabalhar para ter o que eles almejam, né? Então, nós, como família, nós estamos deixando os nossos filhos de lado em função de trabalho e eles estão se criando soltos, como a gente diz, e aprendem nas ruas da maneira mais fácil de ter as coisas que eles querem. Porque nós não estamos ensinando, nós estamos pecando. Porque o adolescente, ele precisa de alguém que ensine ele o que é certo e o que é errado. Se eles cometem crimes, crimes não atos infracionais, desculpa, é porque nós, como família, erramos. Porque cabe a nós ensinar a eles. A DPCA, ela faz um trabalho preventivo nas escolas. Nós, seguidamente, estamos sendo pedidos a fazer palestras nas escolas sobre drogas, sobre bullying. Sempre quando nós somos requisitados, nós, com maior prazer, vamos nas escolas para conversar com esses jovens. Luísa, só para a gente fazer um serviço ao cidadão, se alguém tem alguma denúncia, como deve proceder? Olha, nós temos o DISC-100, que é o DISC de Direitos Humanos, quando envolve maus-tratos, criança vítima. E também a gente tem o 180, que é o DISC de Denúncia da Polícia Civil. É 24 horas, não precisa se identificar, pode ser denúncia anônima. Está sempre à disposição da população. Luísa, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço pela oportunidade. O Câmara em Pauta fica por aqui. Obrigada e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto